Olá, está no ar o programa Edição Extra, recebendo dois colegas da comunicação. Estão conosco o Marcelo Espinosa, jornalista da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, da Diretoria de Comunicação, e também o Ederson Mores, que é do canal Ideal de Xancherê. Uma semana com bastante atividades no parlamento, estamos aí em vésperas praticamente do recesso parlamentar, então muitas matérias em votação, e essas matérias a gente sabe, tem que sempre ficar ligado, que tem reflexos, na verdade, na vida de todos nós. Marcelo, obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente, você que acompanha o dia a dia aí do parlamento. Oi, Maria Helena, saudação ao Ederson também, a quem nos acompanha pela TVAO. A satisfação é nossa em estar mais uma vez participando do Edição Extra. Ederson, como é que está aí o nosso município de Xancherê? Nós que vamos falar daqui a pouco de chuvas, como é que está por aí? Olá, você Maria Helena, Marcelo, todo mundo que nos acompanha, prazer estar participando mais uma vez. Pois é, pessoal, aqui está na expectativa, tem prisão de chuva aí para os próximos dias, e está na expectativa porque o calor que fez também nos últimos dias foi para dar uma recuperada aí, estava demorando para chegar o calor, mas agora ele veio com vontade. E eu falo de chuvas, é exatamente o que eu provoco vocês para o primeiro assunto da nossa pauta, da pauta do Edição Extra dessa semana, que foi exatamente a aprovação de um projeto de lei que beneficia contribuintes com relação ao ICMS, mas contribuintes que foram atingidos por catástrofes. E no caso a gente teve recentemente, né, enchentes, alagamentos, deslizamentos em Santa Catarina, agora nesse início do mês de dezembro. Cerca de 30 municípios foram atingidos. Aí na tua região, Ederson, tivemos registros também de problemas em relação a enchentes? Bem mais pontuais, né? A gente acompanhou realmente os danos por aqui, dá para se dizer que foram tranquilos, né? A gente teve algumas situações de alagamento de rua, mas nada comparado ao que a gente viu, né, no litoral do estado e em outras regiões onde realmente os danos foram de uma proporção muito maior. E realmente é interessante porque quando a gente ouve, principalmente nessa questão, na região do Vale do Itajaí, com os alagamentos que são até constantes, digamos assim, a gente lembra também de um fato marcante aqui, que teve também uma série de medidas para tentar ajudar as pessoas afetadas na época da passagem do tornado, lá no ano de 2015 ainda, onde houve uma série de incentivos, né, seja nessa questão da utilização de recursos, de linhas de crédito, de isenção de impostos, né, para as pessoas atingidas. E tudo isso ajuda, pelo menos ameniza na hora de se recuperar, porque, vamos lá, a pessoa que está tendo um problema de uma gravidade enorme que a gente considera, quando, principalmente, tem um alagamento que você perde, muitas vezes, os produtos, você perde parte da estrutura do que você tem dentro de um estabelecimento, quando você tem acesso a algumas linhas que possam beneficiar, que possam proporcionar recursos ou fazer com que você gaste menos, com certeza, isso é muito bem-vindo. Então, a gente lembra bastante desse período, aqui, felizmente, a questão de alagamentos é algo um pouco mais pontual, é mais difícil de resultar num problema em maior escala aqui na nossa região, mas, por aqui, por um outro lado, é mais como essa questão de Benda Vaz, o próprio tornado foi um fenômeno, né, que acabou determinando, né, algumas mudanças aqui também que aconteceram no município, então, realmente, é muito interessante. Marcelo, as chuvas atingiram vários municípios, 30, como eu me referi, em situação de emergência, declarados em situação de emergência. Então, a Assembleia acaba aprovando um projeto de lei que dá um prazo, cerca de dois anos, para que as empresas, os comerciantes que foram atingidos por alagamentos, muitos, inclusive, perderam mercadorias, perderam tudo, fiquem, tenham mais prazo para pagar o ICMS ao Estado. Na verdade, não é nenhum perdão de dívida, no caso, é só um prazo maior para essas empresas terem um fôlego. Isso, Maria Helena, perdão, nem poderia, né, porque seria renúncia de receita, isso fere a lei de responsabilidade fiscal, o projeto certamente seria inconstitucional, nem sequer seria sancionado pelo governador. Esse projeto, Maria Helena, você falou muito da questão das chuvas, né, e a Assembleia, recentemente, doou 20 milhões dos seus recursos para a Defesa Civil, justamente para atuar no atendimento às pessoas que tiveram prejuízos em função da chuva, mas o projeto, que é de autoria do deputado Rodrigo Balquinho, que foi aprovado agora pela Assembleia, ele vai além dessa questão das catástrofes climáticas. Se, de repente, o contribuinte, o dono de um estabelecimento comercial, o seu estabelecimento comercial for atingido por um incêndio, ou mesmo uma situação fortuita, às vezes acontece um acidente que destrói, que impede a realização da atividade econômica que gera esse imposto e impede que esse comerciante tenha recurso para recolher imposto, ele também pode recorrer a esse, digamos assim, essa prorrogação, como você disse, de até 24 meses. Então, é algo que vai além da questão das catástrofes climáticas que tanto assolam o nosso Estado. Pode ser um incêndio, pode ser, de repente, um desabamento do imóvel, por algum motivo, evidentemente, em que o contribuinte não tenha culpa. Agora, a gente fica no aguardo da manifestação do governador, porque, para vir à lei, o governador tem que se manifestar no sentido de sancionar ou vetar. É um projeto de natureza tributária, algo que muitas vezes causa um certo incômodo para o governo, embora não seja renúncia de receita, é uma receita que o Estado pode não contar no primeiro momento, ela tem que abrir mão disso por um certo período, e, de certa forma, a gente espera que isso ocorra até o fim do ano, até porque nós estamos no encerramento do governo Carlos Moisés, e a expectativa é que ele se manifeste sobre todos esses projetos que foram aprovados durante o seu governo, não deixando aí nenhuma dessas manifestações para o próximo governador, que assumiu em 1º de janeiro. Agora, é bom a gente pontuar, Marcelo, que tem alguma exceção, empresas que estão enquadradas no Simples, ou até mesmo na área de combustíveis, de comercialização de combustíveis, tem algumas exceções dentro do projeto. Sim, tem essas questões que você pontuou bem, e a gente tem que levar em consideração que, para não pagar, ou seja, para ter essa prorrogação de até 24 meses no prazo de pagamento do ICMS, o contribuinte tem que estar com a sua atividade econômica totalmente comprometida. Não adianta, por exemplo, ter um dano localizado, mas que o permita ainda manter a sua atividade, continuar vendendo, gerando imposto, enfim. Tem que estar realmente bem comprometido. E ainda tem uma questão importante também, porque tem que haver uma comprovação muito clara, muito explícita nesse sentido, para que, eventualmente, não haja alguém que possa agir de maté para obter esse resultado. E, evidentemente, né, Maria Helena, como toda lei estadual, se ela, eventualmente, for sancionada e se transformar em lei, vai haver, posteriormente, uma manifestação de algum órgão do Estado, provavelmente, Secretaria da Fazenda, no sentido de buscar uma regulamentação para deixar bem clara mais as regras para a concessão desse, digamos, benefício, se a gente pode usar assim, para, eventualmente, quem tem aí problemas com catástrofes ambientais, áreas climáticas, incêndio, qualquer outro motivo que impeça o funcionamento do negócio. Qualquer outro tipo de catástrofe, né, eu citei a chuva porque está bem recente e muitos prejuízos, muita gente impactada e, claro, empresas também. Agora, é de toda ajuda do Parlamento, vem bem num momento como este que estamos vivendo agora ou em outro tipo de catástrofe, como muito bem citou o Marcelo. Eu acho que é o papel, realmente, do Parlamento este apoio. Quer dizer, o projeto está aí, foi aprovado e também, como diz o Marcelo, vamos aguardar se realmente será sancionado, reglamentado, enfim. Importante porque existe uma recorrência, não é algo que acontece, vamos lá, muito aleatoriamente. Quer dizer, já dá para a gente prever que em alguns momentos há uma probabilidade maior de ocorrer. Isso que o Marcelo comentou é importante também no sentido de poder acompanhar e ter muito claro quem são as pessoas que podem ser beneficiadas, quem vai acompanhar, quem vai dizer que realmente aquele estabelecimento comercial pode ser beneficiado por essa medida. Porque, enquanto o Marcelo falava, eu lembrava que aqui em Xancherê, por exemplo, na época do tornado, teve situações de bairros afastados em que o morador foi lá e danificou o próprio telhado da casa dele, alegando que tinha sido atingido pelo tornado, para receber uma cobertura nova, para ser beneficiado pelas doações que estavam chegando. E aí o pessoal ia lá e dizia, não, não, amigo, calma lá, mas aqui você tem seis vizinhos, nenhum foi acertado e só a tua casa aqui isoladamente foi... Não, mas pois é. Então, quer dizer, o brasileiro, infelizmente, em muitas situações, ele tenta se aproveitar e podem ocorrer sim situações em que vai ter algum estabelecimento que ele vai tentar se beneficiar dessa medida, vai tentar encontrar um jeitinho, uma brecha ali para ter um benefício. Mas a gente tem que ter esse cuidado, esse controle para que daqui a pouco, em função dessas pessoas, quem realmente precisa, acaba ficando sem. Porque pode ocorrer isso, daqui a pouco a gente entende que a medida não está sendo usada da forma adequada, o governo, o Estado abre mão de ter essa receita naquele momento para poder beneficiar essas pessoas, mas tem muita gente se aproveitando, aí realmente começa a gerar um problema. É, por isso que toda a informação é importante para que se evite isso, toda a regulamentação, no caso dos municípios atingidos, até decretar emergência, urgência, a necessidade de uma série de documentações, comprovações, agora mesmo para a liberação de fundo de garantia por termos de serviço para as pessoas que foram atingidas, tem toda uma burocracia, nesse caso também tem que ter. Toda regra é regra, lei é lei, tem que ser cumprido, o benefício, sem dúvida alguma, me parece muito positivo. Agora, um outro projeto de lei, esse trata de recuperação de dependentes químicos apenados que estão nos presídios. Este projeto é de autoria da deputada Ada De Luca, ela que inclusive já foi secretária de segurança e deu inclusive algumas informações que foi bem nessa época que ela sentiu essa necessidade. Há também uma série de exigências para que esse tratamento seja disponibilizado aos apenados, como primeiro tem que ser de desejo, é claro, do apenado, do presidiário e declaradamente já na entrada, quando der a entrada ao serviço penitenciário, dizer que é um dependente químico e gostaria então dessa atenção. Acho que é algo muito importante, Marcelo e Ederson, até mesmo a gente sabe que muita gente vai para lá exatamente porque tem um caminho, tem uma história envolvendo drogas, né Ederson? Exatamente, né? São muitas pessoas que acabam encontrando lá, às vezes até um apoio para continuar nesse mundo, infelizmente, né? Que vai lá para se recuperar, vai lá para realmente refletir sobre aquilo que fez e acaba encontrando apoio para seguir nesse mundo, infelizmente. Quando você recebe um acompanhamento de profissionais, que esse é o objetivo, até inclusive ela falava sobre isso, que muitas vezes não é menosprezar o trabalho de voluntários, mas você colocar pessoas realmente especializadas para acompanhar, para trabalhar sobre esse tema, o resultado tende a ser muito diferente e é extremamente importante, porque aí você passa, com o passar do tempo, a trabalhar essa questão de atividades dentro do presídio, ele passa a aprender uma nova profissão, ele se distancia das drogas, recebe essa preparação para realmente ser reinserido na sociedade. Aí sim, a gente tem um trabalho mais completo, porque de nada adianta também, muitas vezes, essa pessoa ter uma preparação para o mercado de trabalho, para voltar para ser reinserida, voltar para o mundo das drogas, voltar para esse meio em que muitas vezes acaba sendo mais atrativo para essa pessoa, enfim, ela entende que pode ter mais dinheiro nesse meio, então, afastar a pessoa a entender que realmente são muitos prejuízos que ela vai tentar estar inserida nesse mundo vai fazer toda a diferença. E um acompanhamento de profissionais, de especialistas nessa área, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo e isso pode ir ganhando cada vez mais força. Seja realmente para recuperar, pagar o que deve a sociedade e aproveitar esse tempo e ter esse apoio do Estado para a sua recuperação. Vamos aguardar também como é que o Estado vê a aprovação desse projeto de lei, se sanciona e realmente vir a lei em Santa Catarina. Vamos fazer um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta conversando com os colegas sobre outras novidades desta semana no Parlamento Catarinense. O Edição Extra está de volta, recebendo o Marcelo Espinosa e Ederson Morez, aqui para a gente conversar sobre os assuntos, sobre os avanços para a sociedade que o Parlamento Catarinense deliberou durante esta semana. Tem um assunto aqui que eu quero conversar com vocês que eu até me admiro que demorou, eu vou dizer assim, demorou, porque eu acho uma coisa tão simples hoje em dia, a gente com tantas ferramentas, tanta tecnologia, que é usar essas tecnologias exatamente para comunicar as pessoas. E este é um assunto que eu achei bastante interessante, eu me coloco no lugar de quem precisa. O governo havia vetado um projeto de lei aprovado na Assembleia de Autoria do Deputado Ismael dos Santos, e agora o Parlamento acabou derrubando este veto e mantendo este projeto de lei. Exatamente para que as pessoas que necessitam de medicamentos e aguardam medicamentos ou para uso contínuo, enfim, sejam avisadas, vamos dizer assim, avisadas até no mínimo com 24 horas de antecedência, que esse medicamento já está à sua disposição, por uma simples lista, usando a ferramenta que se tem de comunicação, que é o próprio WhatsApp, por exemplo. Então a pessoa vai lá, se credencia, deixa o seu contato, ou se é uma pessoa de mais idade, o contato de alguém da sua família, pode ser, para avisar que esse medicamento chegou. Parece uma coisa tão simples, achei até que isso já acontecia, Marcelo. Pois é, Maria Helena, não acontece, né? Pode até ser que nós tenhamos, e eu acredito que tenhamos, iniciativas pontuais, mas não é, digamos assim, uma política de Estado. De repente, pode haver iniciativa de um município que conseguiu se organizar mais nesse sentido e utiliza desses recursos para avisar os usuários dos serviços de farmácia pública quando dá disponibilidade de medicamentos. Porque para o usuário é tudo de bom, né? Para você ficar sabendo, não perder a viagem. Com certeza. Até lá, não tem ainda. A gente tem que partir do princípio que são pessoas... Quem geralmente recorre a uma farmácia pública são pessoas de renda menor, ou seja, pessoas mais carentes do ponto de vista financeiro. E para elas, às vezes, é dificultoso ter que se deslocar até o local para retirar. Tem que gastar dinheiro com ônibus, às vezes tem que ir a pé, dependendo do lugar, mora longe. Então, isso evitaria um transtorno se você avisar para a pessoa, olha, agora sim o seu medicamento já está à disposição para retirada. Aí a pessoa se programa para fazer a retirada quando eventualmente puder. Para não ter mais essa situação que, infelizmente, acontece, de chegar lá no posto, e aí não é culpa de quem trabalha no posto, não é culpa necessariamente dos funcionários, dos servidores, e não ter um medicamento, porque está em falta. Ou porque não compraram, ou porque está com algum problema de distribuição, ou porque venceu a licitação e não foi inovada, coisas que acontecem aí no serviço público que a gente acompanha com frequência. Então, hoje, não se justifica mais argumentar que isso é complexo ou que pode dar um gasto muito grande para o Estado. Porque a tendência é essa, é você realmente fazer tudo via comunicação instantânea por celular. Claro, a gente fica um pouco refém dessas coisas. Se um dia, quando dá problema no WhatsApp, por exemplo, parece que o mundo acaba. E acabam. É verdade. Mas, por exemplo, o próprio governo do Estado já tem uma iniciativa, via Defesa Civil, de avisar as pessoas quando da ocorrência da possibilidade de tempestade, de catástrofe climática. Eu tenho aqui o meu SMS cadastrado na Defesa Civil e recebo. Alerta, vai chover daqui a tantas horas, previsão de chuva volumosa, risco de deslizamento, risco de enchente. Nada mais adequado de que se faça alguma coisa nesse sentido. Ele também vai otimizar muito o tempo do próprio serviço público. E não vai ter que, eventualmente, se preocupar com o cidadão que não vem retirar o medicamento. Esse medicamento pode se perder. Ou pode deixar para quem, eventualmente, precisava e não foi e não retirou. É uma iniciativa interessante. E eu acredito que, com a derrubada do veto, nós vamos ter a transformação em lei. O procedimento é o seguinte. A Assembleia avisa o governador. Derrubamos, rejeitando o seu veto. O que vai fazer? O governador pode, ou ele, de conta própria, transformar em lei. Se ele não faz isso, se ele se silencia, isso aí vem para a Assembleia, que aí sim transforma em lei. E qual é o caminho para o Executivo, caso ele não concorde com essa iniciativa? Entrar uma ação direta de inconstitucionalidade, dependendo da esfera, ou é na Justiça Federal, ou é na Justiça Estadual, para tentar derrubar a lei. Mas é algo, convenhamos, que certamente já existem iniciativas nesse sentido em municípios e é algo que o Estado não deve ter muita dificuldade em copiar. Não entendi o veto, aliás, Marcelo. Por que do veto em algo que me parece tão simples e, ao mesmo tempo, de um resultado muito bom para quem está do outro lado do balcão, vamos dizer assim, que necessita desse medicamento? A questão do veto, Maria Helena, você já trabalhou no Legislativo também, você sabe como que é, você tem experiência no serviço público. O funcionário público, o servidor que faz esses pareceres, se o governador deve vetar ou sancionar um projeto de lei, ele é um técnico, ele tem lá uma formação jurídica e ele vai encontrar, ele vai ficar restrito ao que diz a legislação. Então, muitas vezes, a gente tem essa máxima na administração pública que o agente público, quem trabalha no serviço público, só pode fazer o que está previsto em lei. O que não está previsto em lei é ilegal, você não pode fazer. Então, com base nessas interpretações, muitas vezes são elaboradas esses pareceres que justificam, que embasam uma mensagem de veto ou uma sanção. E aí, na Assembleia, a Assembleia é uma casa política, os deputados constantemente questionam isso. São situações feitas por técnicos que estão seguindo a legislação, mas, muitas vezes, o interesse público se sobrepõe a essas questões. Então, é algo que realmente é sempre discutido, essa questão do veto, até que ponto tem que ser algo meramente técnico, até que ponto tem um aspecto político. Mas, no final das contas, quem define é a Assembleia, porque ela aprecia os vetos. Aliás, só por curiosidade, nesta semana, na semana que a gente está gravando esse programa, a Assembleia apreciou mais de 50 vetos do Poder Executivo. E alguns, quase 20, foram rejeitados. E, com certeza, muitos deles nessa situação, da gente se questionar por que do veto, né, Ederson? Por certo, o técnico não precisa usar o programa de medicamentos do Estado e nem... não por questão financeira e também porque não deve ter nenhuma doença que haja essa necessidade. Por isso, é um parecer desse. Pois é, se você olha de uma forma muito direta, muito clara, você só consegue ver o benefício, né? Eu confesso que não acompanhei ou se teve alguma declaração a respeito disso no sentido de, ah, vamos explicar esse veto, porque, vamos lá, o servidor justamente pode ter o tempo otimizado, como o Marcelo comentou, porque daqui a pouco se forma uma fila lá de pessoas que estão aguardando para ter uma resposta, para ter um retorno, para saber se o medicamento chegou, e aí você está perdendo tempo. A pessoa que está lá do outro lado, principalmente, também, está perdendo tempo, está se delocando. E agora, a gente ainda vive um momento de pandemia. O coronavírus está por aí. Então, se você consegue evitar, fazer com que as pessoas deixem de circular esse ambiente onde o vírus pode estar presente, onde alguma pessoa que seja contaminada possa estar passando por esse local, então, com certeza, isso é muito benéfico. Você simplesmente informar, olha, esse é o momento de você vir. A pessoa não precisa vir uma, duas, três vezes a mais. Não, ela vem no momento em que ela precisa estar lá para fazer a retirada desse medicamento. Então, eu só consigo olhar pelos benefícios. Tanto da parte da história pública em otimizar o trabalho do servidor, empatar essa informação, e ele não ter lá algumas pessoas na fila aguardando, esperando para ter um retorno, e, por outro lado, da pessoa também, em ter esse tempo otimizado e ter uma prestação de serviço mais adequada. A gente sempre fala a respeito disso, né, de o serviço público cada vez mais conseguir prestar um serviço melhor, as pessoas se sentirem bem atendidas realmente. E essa área da saúde, ela é fundamental, porque muitas vezes quem precisa desse atendimento já está com alguma outra questão ali, já está com o emocional, às vezes, até balançado, mexido, e aí você vai lá, não, não tem medicamento, e volta no outro dia, não tem novamente, e tal, e fica naquela ânsia em poder resolver a situação. Não, enfim, não, você recebe a informação, vamos lá, está tudo certinho, agora eu sei que eu posso fazer a retirada. Facilita muito, então, realmente, eu também não consigo visualizar algum aspecto em que diga o veto estava valendo a pena, o veto estava correto. Com certeza, só benefícios. Mas, Marcelo, você já falou aí rapidamente sobre a questão de vetos, então, conta para a gente quantos vetos mesmo foram analisados, o que a gente teve aí de vetos mantidos e vetos que foram rejeitados, derrubados, como a gente fala, no jargão jornalístico. Olha, Marielina, só nesta semana, duas sessões anteriores ao nosso programa, foram apreciados aí 50 mensagens de veto, aproximadamente. Na semana anterior e no começo de dezembro, já haviam, no final de novembro, perdão, já haviam sido apreciados outros. Nós tínhamos vetos das mais variadas espécies. Nós temos, por exemplo, além desse que a gente acabou de falar, tem a derrubada rejeição de um veto relativo ao Estatuto da Liberdade Religiosa. Foi um projeto aprovado pela Assembleia para garantir a prática da liberdade de crédito, de credo, perdão, independente da sua vertente, no Estado. Isso aí para segurar, inclusive, aquelas religiões que, eventualmente, são vítimas de preconceito religioso. A gente sabe que, infelizmente, isso existe. Foi derrubado, por exemplo, um veto de um projeto do deputado doutor Vicente Caropreso, que permite a concessão de pensão especial, uma pensão especial que já é paga pelo Estado, para pessoas com deficiência intelectual severa. O veto foi derrubado no sentido de permitir o pagamento de pensão de um salário mínimo para famílias carentes, tenham, entre os seus integrantes, pessoas com autismo também de grau elevado, nível 3, que é um dos mais severos, um dos mais graves. E uma sorte de outros projetos, projetos com relação à transparência na administração pública, enfim, a relação completa, quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, o nosso telespectador pode entrar no site da Assembleia, entrar lá na parte de comunicação, buscar as matérias da PDA, da Agência Aérea e da Rádio Aérea, que lá tem detalhado todo o processo de votação, aliás, os vetos que foram apreciados, é o termo técnico que a gente usa, aqueles que foram mantidos e aqueles que foram rejeitados. Aí dentro dessas questões aí de rejeição, vamos destacar aqui no programa de hoje a derrubada do veto parcial, projeto que institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul de Santa Catarina. Na verdade, algumas emendas aí levaram o governo a fazer este veto e esse veto, então, foi derrubado pelo parlamento catarinense. É importante a gente dizer que existem duas legislações, uma legislação federal e também essa estadual que estava em deliberação e tudo a ver com essa transição da questão do carvão, que nós temos aí o sul do estado com maior incidência dessa necessidade de transição e aí a gente entra exatamente em questões ambientais e uma série de outras questões, mas também com viés aí pela economia, economia do sul do estado, economia em razão de tudo isso que envolve a produção de carvão do nosso estado. Deixa eu ouvir o Ederson primeiro, exatamente uma matéria importante, é importante que a gente esteja atento até mesmo, principalmente o sul do nosso estado de Santa Catarina. Eu vou deixar para o Marcelo comentar a parte mais técnica e vou falar aqui da nossa região, como a gente tem visto essa questão das energias renováveis. Nós temos neste ano aqui em Sanxerê, que é um momento bem importante, uma feira voltada a energias renováveis, a FAEC. E muito interessante porque hoje aqui em Sanxerê, ela domina a cadeia de produção, por exemplo, de energias da energia hidrelétrica. Nós temos aqui empresas que fabricam a turbina, nós temos empresas aqui que desenvolvem todo o projeto de construção de TGHs, de PCHs, de usinas, de um porte também um pouco maior. Empresas que fazem o gerenciamento dessas obras, existe toda uma atenção voltada para as energias renováveis. E aí entra também, obviamente, a questão da solar. A solar é uma energia que se fortaleceu muito aqui. Nós temos aqui no nosso município empresas que já conseguiram destaque, inclusive, até no estado de Santa Catarina, que estão trabalhando de uma forma muito forte nessa questão da energia solar. Então, existe sim essa preocupação. A gente sabe que não dá mais para fugir disso. É uma preocupação ambiental, é uma preocupação econômica. E, realmente, as energias renováveis, essas energias que têm um impacto menor, porque não vamos dizer que elas não têm nenhum impacto, porque, de alguma forma, vai existir a própria energia solar. A gente sabe que tem a questão dos descartes, dos materiais e tudo mais, que precisa ter um acompanhamento para que não se torne um problema também. Então, cada energia tem os seus pontos, mas as energias renováveis, elas estão cada vez mais em evidência. E esse é um ponto, esse é o detalhe. A gente tem essa questão do carvão, existe essa preocupação pelo fato de que, vamos lá, não vamos iludir, nós temos aí a utilização de petróleo e outras energias de combustíveis que causam uma poluição, mas não vai ser uma instalada de dentro, porque nós vamos simplesmente dizer assim, a gente vai mudar, vai migrar e acabou. Então, é importante discutir e levantar esses temas, mas fazendo essa transição da forma adequada para que o impacto, ao invés de que algo positivo, não se torne algo negativo. Esse é o ponto. Marcelo, me parece que uma das questões polêmicas que poderia ter gerado até mesmo o veto foi a criação de um fundo, mas um fundo importante para apoio econômico à região sul do Estado nesse sentido de transição. Só fazer um esclarecimento, Maria Helena, a gente fala veto, tem dois tipos de veto. Tem o chamado veto total, que é quando o governador veta tudo, ou seja, nada daquilo que foi aprovado é transformado em reino. E tem o veto parcial, que é quando o governador pega o projeto, analisa item por item e veta, exclui alguns pontos, alguns artigos, algum parágrafo, algum inciso. Esse que nós estamos falando agora, da política de transição do carvão, é um veto parcial. E é justamente nesse sentido que você acabou de falar. Um dos pontos vetados, que foi o mais polêmico, foi uma emenda parlamentar que foi feita durante a tramitação do carvão. projeto na Assembleia, estabelece a criação deste fundo estadual visando a disponibilização de recursos para investimentos em estudos que possam encontrar, que possam direcionar a vocação econômica da região que será atingida por essa transição para algo que não seja o carvão mineral. Então, existem outros pontos aí também que foram vetados, mas o principal é esse. O deputado José Milton Schaefer, que é uma liderança ali do subestado, quando, da votação do veto no plenário, ele argumentou que a retirada desse fundo prejudicaria muito a política que foi aprovada pela Assembleia. E que essa questão foi discutida não só com o governo, mas também com a sociedade do sul de Santa Catarina, com as indústrias, com a universidade, no sentido de encontrar um meio de financiamento para as ações que são necessárias para você fazer, de fato, a transição. A gente está falando de transição. O que vem a ser isso? Só para explicar mais detalhes. A gente ainda tem municípios do subestado, ali a região de Tubarão, município de Jaguarul, Imbituba, Capivari de Baixo, que tem um vínculo ainda forte com a exploração do carvão mineral. E esse carvão mineral que é explorado em bem menor quantidade do que era décadas atrás, mas ainda é explorado, ele é levado para a usina termoelétrica Jorge Lacerda, que é a principal consumidora desse carvão. Só que dentro de um acordo mundial que existe da busca pela neutralidade do carbono até 2050, parece que está longe, mas são 30 anos, menos de 30 anos, é logo ali. Não só o Brasil, mas outros países vão ter que deixar de utilizar esse tipo de energia com a queima do carvão. E aquela região que hoje depende dessa usina vai ter que encontrar uma outra vocação. E é justamente o que trata essa política, essa política de transição. No sentido de permitir com que você não cause uma ruptura brusca, de repente o fechamento da usina como se chegou a cogitar, quando a Envi vendeu o controle acionário, o que causaria a perda de milhares de empregos diretos e indiretos naquela região, no Tubarão principalmente, que é ali embaixo. E não é só virar uma chave entre a luz e a escuridão ou carvão e outra alternativa energética. Tem tudo isso que você falou, tem empregos, tem a economia da região. Então, eu entendo que o fundo é fundamental para toda essa política de transição que o Marcelo muito bem explicou. Vamos fazer um intervalo, mais um, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Edição Extra que tem mais assunto aí para você conhecer. Olá, estamos de volta com a Edição Extra. Marcelo Espinosa, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, jornalista da Casa, e o Ederson Morez, do canal Ideal de Xancherê. Estão conosco para conversarmos sobre esses assuntos que movimentaram o parlamento catarinense nesta semana. E vamos falar de um que interessa a todo mundo, a produção de leite em Santa Catarina. É que os produtores do leite catarinense devem ser informados, pelo menos a cada mês, sobre qual será o valor mínimo que deverá ser pago por litro do leite aos produtores. Parece uma coisa também bastante simples, mas é fundamental. Imagina, você é produtor, não sabe o que vai receber até entregar o produto. É muito importante também, uma coisa simples, Ederson, você é de uma região com bastante produção, saber pelo menos quanto vai ganhar, né? Ou quanto vai perder, muitas vezes. É, pois é. Você ter essa previsão, você consegue de organizar o orçamento, porque, vamos lá, tudo bem, o produtor de leite, ele tem esse benefício, comparado a outras atividades, de ter o ganho mensal. Então, deixa eu só esclarecer, Ederson, que nós estamos tratando aqui, eu acabei não introduzindo corretamente, estamos tratando de um projeto de lei do deputado Neudi Sareta, do PT, que exatamente prevê que isso aconteça. Perdão. É, pois é. Então, realmente, precisa ter esse entendimento de que o produtor, ele tem que fazer essa previsão. E o Neudi Sareta, por ser de concórdia, por ser do meio oeste catarinense, ele tem essa noção, ele conhece a realidade do pequeno produtor, porque, muitas vezes, uma variação de centavos, de pouca, parece pouca coisa no litro do leite, para esse produtor, vai impactar bastante na programação, na organização da atividade dele. então, poder prever isso realmente faz muita diferença, porque, eu lembro da época, os meus pais trabalhavam também com a produção de leite, e aí você tinha aquela situação de ter uma surpresa. O que você vai receber na hora que chegava lá o cheque do leite era uma surpresa. Deu mais, deu menos, pagou tantos centavos o litro do leite, pagou menos, porque há também aquela questão da contagem pelo número de bactérias, por uma questão de qualidade, que quem entrega uma quantidade maior, quem consegue, ao mesmo tempo, ter um padrão de qualidade com número reduzido de bactérias, também atinge uma determinada faixa, consegue ter uma rentabilidade melhor. Existem algumas variáveis aí, mas ok, agora o produtor, tendo essa previsibilidade, ele consegue organizar as finanças, e aí sim, uma atividade que é muito importante, principalmente para um pequeno produtor, para essa família que depende, faz o sustento da casa a partir dessa atividade, então vai ter um impacto bem positivo, principalmente na nossa região, formada por pequenas propriedades, isso a maioria vai com certeza ajudar bastante. E a região de maior produção, no caso, a tua família continua com a produção de leite, ou foi uma das tantas que desistiu? Mais uma das tantas que desistiu, pequena propriedade, sempre com 15, 20 animais, hoje a realidade é que muitas famílias, a partir de 40, 50, 60, 70, tem animais, aqui em Xexerê, por exemplo, nós temos produtores com mais de 800 animais produzindo, então é uma outra realidade, vai para uma linha de empresa mesmo, famílias onde um número reduzido de animais são escolhidos para essa parte da produção de leite e geralmente tem bastante dificuldade, porque você tem todo um investimento, tem todo um trabalho e vamos lá, é uma atividade que exige dedicação diária, você não tem intervalo, muitas vezes o produtor de aves ele faz a entrega do lote e consegue um intervalo de alguns dias, o produtor de suínos a mesma situação, o produtor de leite não, ele tem que estar todo dia ali disponível para fazer o trabalho dele, então não tem estapatória, por isso que tem o benefício de ter essa renda mensal, mas ao mesmo tempo tem um compromisso diário e é compromisso mesmo. E é o oeste, o extremo oeste, a região de maior produção, 75% da produção do estado está aí na tua região, o oeste também, o extremo oeste. Marcelo, quarto maior produtor de leite do país, Santa Catarina, já teria uma legislação federal que prevê a mesma coisa, mas parece que não vinha sendo cumprida. Marilena, o objetivo desse projeto que foi aprovado, o projeto de deputado de Sareta, é criar mais um meio de proteção àquele que talvez seja o elo mais fraco, porém mais importante dessa complexa cadeia que é a cadeia leiteira. A gente tem inúmeros atores envolvidos, inúmeras situações tributárias distintas, mas a gente tem uma realidade que o Ederson acabou de falar da dificuldade que o produtor encontra. Primeiro, nós somos um grande estado produtor de leite porque nos últimos anos houve um investimento muito pesado nessa questão, muita gente passou a se dedicar à produção de leite, tanto que, embora nós tenhamos lá no extremo oeste a maior produção, a gente tem outras duas bacias leiteiras bem conhecidas, Alto Vale de Itajaí como município, aliás, Médio Vale de Itajaí como município, presidente de Getúlio, como municipal, e a região do Vale do Rio, Braço do Norte, lá no sul de Santa Catarina. O maior problema hoje que o produtor de leite enfrenta, e já vem enfrentando há alguns anos, é essa questão do baixo preço pago pelo produto. Se questiona muito por que isso aconteceria, se é em função da carga tributária, se é em função de um ganho maior da indústria que processa esse leite, enfim, não vão entrar nesse método. O que eu quero deixar claro aqui é que com esse projeto se alcança o objetivo justamente de se proteger esse elo mais fraco, porque diretamente ligada à produção de leite está a subsistência de inúmeras pequenas propriedades, propriedades formadas por famílias, tocadas por famílias, a cultura familiar, de fato, que muitas das quais só se dedicam a isso. E a gente viu que nos últimos anos, inclusive o Ederson acabou de comentar isso, muitas famílias estão tendo que ou abandonar o campo ou mudar a atividade em função dessas dificuldades causadas justamente porque o produtor de leite não consegue a remuneração adequada para manter a sua produção e manter a sua subsistência. Alguns vão dizer assim, ah, mas principalmente aqueles que têm uma visão mais liberal da economia, o Estado não deve intervir nesse tipo de coisa. Eu descobro, eu entendo que a gente está falando de subsistência, estamos falando de gente que fica no campo e que tem como talvez o único meio de ganhar a vida a produção de leite e são milhares de famílias nessa condição. Porque se essas pessoas deixarem de produzir, a indústria pode ter um outro problema aumentando, mas ela vai trazer leite de outros estados, até de outros países. A gente já teve aqui uma situação, por exemplo, de entrar muito leite do Uruguai ou até da Nova Zelândia, que é um país considerado de economia liberal, mas que dá um monte de subsídio para os seus produtores de leite, faz com que o preço abaixe e a indústria, evidentemente, como visa a questão do lucro, acaba comprando um produto mais barato que vem de outro país do que o produto catarinense e muitas vezes por questões tributárias e outras que eu repito não vão entrar, acaba sendo mais caro. Acho que é uma iniciativa que a gente tem que esperar evidentemente a questão da manifestação do governador, se vai transformar em lei ou não, mas é algo muito importante nesse sentido, até para tentar preservar um pouco essa produção. Santa Catarina tem sofrido nos últimos anos, o Ederson acabou de falar isso, a família dele deixou a questão da produção de leite e várias outras famílias deixaram, o que é algo muito ruim para a nossa economia, principalmente se a gente levar em consideração que a gente é um Estado que ainda tem muita identificação com a questão ali e da cultura familiar, pequena propriedade. Eu peguei um dado até da Secretaria de Estado da Agricultura que colocou o seguinte, na década de 90 existiam no território catarinense 75 mil produtores de leite. Agora, neste ano de 2022, são apenas 24 mil produtores. Olha só a redução, por isso que eu até fiz a pergunta para o Ederson se a família dele continuava ou não. A redução, então, de 68% do número de produtores em Santa Catarina. Aí tem, o Marcelo até citou, o êxito rural, nós temos essas questões também como seca, a instabilidade do mercado, a questão de alimento para o gado, crise econômica, enfim, preço cai, custos sobem, né, Ederson? Não, exatamente, aí você tem toda uma questão de impacto social porque essa família que muitas vezes está desenvolvendo essa atividade, ela sobrevive da produção de leite, ela vai para o meio urbano buscar a sobrevivência, na maioria das vezes ela não tem uma preparação, uma formação para buscar, e vamos lá, hoje, mesmo quem está com uma graduação, às vezes tem dificuldade de se encaixar na posição em que deseja no mercado de trabalho. Existem postos de trabalho sim, nós estamos em um estado em que existem muitas oportunidades, mas para essa família que sai do campo e vai para a cidade buscar uma fonte de renda, tem muito mais dificuldade. Meu pai, por exemplo, fazia uma atividade completamente diferente, ele já fazia, às vezes, de forma paralela, mas trabalhou com pedreiro. Imagina só, um produtor rural, alguém que estava lá produzindo leite e hoje trabalha na construção civil, é uma atividade completamente diferente. Ele continua vivendo no campo, mas aquela área de terra, aquela propriedade em que tinha a capacidade de produzir X litros de leite por mês, já não produz mais. Aquela área de terra está lá sendo subutilizada justamente em função disso, em função de não conseguir promover uma rentabilidade adequada. E aí vem uma série de situações, por mais que a gente tenha esse pensamento liberal, mas é preciso proteger também esses pequenos produtores, dar essa base para que eles possam crescer e, enfim, aí em diante eles poderem ter as suas próprias decisões e seguirem. Agora, nesse momento em que há um número grande de famílias, dependendo da atividade, que não tem toda essa base, faz diferença a qualquer contribuição. Tem o acesso à tecnologia, né, Marcelo? É fundamental esse apoio. Muita gente não consegue se manter porque não dá conta, não tem acesso ao que há de mais moderno na área de produção. Até esse número que você passou, Marilena, me surpreendeu. Eu imaginava que não fosse tão brusca a queda assim, sinal de que o efeito realmente já existe, já está na prática. a gente acabou de ver o caso da família do Edgerson aqui, mas o caminho para essa questão, para resolver essa questão, passa por iniciativas como essa que a Assembleia aprovou, mas também por várias outras, né? Podemos rediscutir muito a questão da tributação do leite, podemos, e a Assembleia já fez isso esse ano, esse ano a gente teve um problema sério, quem não se lembra lá no começo do ano com a inclusão do leite e longa vida na cesta básica, aquela disparada no preço do leite em função de outros motivos, a própria estiagem causou isso, enfim, é apenas uma das iniciativas, mas existem outras que demandam não só a atuação do poder público, mas também das universidades no sentido de melhorar a questão de formação, a construção, por exemplo, de laboratórios especializados na produção, na pesquisa sobre o leite, enfim, visando melhorar a qualidade do nosso produto, até quem sabe focar na exportação, que seria uma saída interessante, é algo para a gente um programa inteiro praticamente se discutir. É, não, leite duas por três é pauta no parlamento, aliás, que bom, né, onde acontecem melhorias importantes nessa defesa, nessa proteção aos produtores, e porque a gente não veja esse número despencar ainda mais, segundo eu falei, dados que eu apanhei aqui junto à Secretaria de Estado da Agricultura, tomara que estejam errados, mas parece que não estão, não. Gente, muito obrigada, o Marcelo, o Ederson, pela participação conosco, acho que esse ano a gente não se vê mais, mas o Edição, essa continua, creio que mais uma edição na semana que vem. Ederson, muito obrigado, que o ano que vem a gente esteja junto, mais uma vez, por aqui, falando de coisas como essas, coisas positivas, outras, nem tanto. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, um abraço para você, Maria Helena, um abraço para o Marcelo, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Marcelo, um abraço para você também, até a próxima. Outro, Maria Helena, saudação ao Ederson, é um prazer participar do programa com ele pela primeira vez, uma saudação para a nossa equipe técnica, que sempre está aí por trás das câmeras cuidando do programa, e se eu não voltar aqui esse ano, acho bem provável, desejar aqui para todos os nossos telespectadores, para quem nos acompanha, uma boa passagem de ano. Boa passagem de ano para todos nós, tenhamos aí um 2023, seis de assuntos bons para a gente tratar aqui no Edição Essa. Obrigada a vocês e obrigada a você que sempre nos acompanha aqui pela TVA. Bom ano! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto